Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sidney da Silva. Sou gaúcho, lá do Rio Grande do Sul. Uma pequena cidade de Garibaldi, uma cidadezinha pequenininha. Fazem agora quatro anos que eu estou trabalhando na Canônico. Acredito que a maioria saiba que a Canônico é a empresa por trás do Ubuntu. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma ferramenta que se chama Juju. É uma ferramenta que o pessoal da Canônico criou. Olhando para algumas necessidades do mercado que surgiram com a criação do Cloud Computing, com a escala massiva do número de servidores, que cada vez mais é necessária para servir os usuários. E eu vou falar um pouco sobre o que é essa ferramenta, onde ela se encaixa. Hoje de manhã eu passei bastante tempo discutindo com o Alan Runyon, sobre o que ele achava da ferramenta. É como uma pessoa de fora que não usa algumas ferramentas de gerência de configuração, usa alguma coisa de Cloud Computing, mas é em uma escala muito pequena. E ele me deu umas ideias bem interessantes. Mas a tagline do Juju é DevOps deste lado. E o que significa isso? Bom, DevOps é um movimento que surgiu, uma palavra que surgiu para dominar uma coisa que talvez já existia. que é uma integração maior entre os times de desenvolvimento e de operações das empresas. Hoje em dia se vê muitas empresas anunciando vagas para pessoas que têm experiência com DevOps. Mas é uma coisa que surgiu há tão pouco tempo que como é que as pessoas vão ter experiência com isso? Mas vamos tentar definir um pouco melhor o que significa DevOps. O que significa essa integração de desenvolvimento com operações? Tipicamente, em uma empresa, você cria um produto, você cria uma ferramenta e ela tem que ir para o ambiente de desenvolvimento, para o ambiente de staging, depois para o ambiente de produção. E entre essas partes, entre essas fases, que o seu código, que o seu produto vai passando, isso gera muito atrito. Você tem uma máquina, hoje é muito popular o pessoal usar, por exemplo, o Vagrant. Docker é uma ferramenta que surgiu há pouco tempo. Também o pessoal está começando a usar. Mas onde que gera esse atrito? Esse atrito surge quando você está usando uma ferramenta no seu desktop que é diferente da ferramenta que vai ser usada no ambiente de produção. Ou que a forma que você configura o seu ambiente de desenvolvimento, ela é diferente da forma que o serviço vai ser configurado no ambiente de produção. Então, o DevOps é interessante porque a integração maior entre o time de desenvolvimento e o time de operações gera uma melhoria nos dois lados. na forma que os desenvolvedores entendem como o código é colocado em produção e também na parte de operações, em ajudar os desenvolvedores a entender como isso é feito. E eu acho importante isso. Acho que é uma melhoria significativa no processo dos dois lados. É preciso os dois lados se integrarem melhor e trabalhar junto para resolver esse problema. Como eu falei, geralmente no ambiente de desenvolvimento você tem dependências que mudam muito rápido, talvez não estão nem empacotadas, você usa serviços configurados de uma forma que não é otimizada para um ambiente de produção. Geralmente é a configuração padrão do pacote ou de um serviço. E depois, quando você vai passar isso para a produção, tem que fazer vários ajustes. E é nesse processo que se gasta muito tempo. Para colocar um serviço em produção, tipicamente, ou antigamente, melhor falando, tinha vários passos que eram necessários. Desde configurar um hardware, você compra uma máquina nova, demora seis meses para chegar. Todo aquele processo. Depois você tem que instalar um sistema operacional. De repente, tem gente que está ainda na época do cara ir lá com um CDzinho e colocar na máquina. Isso aí não funciona mais assim. Não escala mais para a escala de serviços, para a escala de usuários que se tem hoje em dia. E também a parte de configuração dos aplicativos. Geralmente você vai lá, edita um arquivinho de configuração da parte, mas daqui a pouco você tem dez máquinas, você tem cem máquinas. Isso não escala mais. Então, como o Juju se propõe a resolver esse tipo de problema? E onde ele se encaixa nesse contexto que a gente tem hoje em dia de cloud computing? De que a parte computacional de configurar um serviço se tornou um commodity, se tornou uma coisa tão comum como se acender uma tomada, acender um interruptor e ter luz na sua casa. Bom, o Juju, ele não é voltado para esse modelo antigo de configurar serviços. Claro, há propostas de se modificar um pouco a forma de funcionamento dele, mas a ideia é que ele tome conta da parte de provisionamento de máquinas, desde a parte de provisionamento de máquinas até a instalação dos serviços nas máquinas. E um passo a mais, que poucas ferramentas fazem hoje em dia, talvez nenhuma faça com essa simplicidade, que é a conexão entre os serviços. É uma relação que existe, existe entre os serviços, mas que hoje não tem uma ferramenta que seja simples de configurar essas relações. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem usa cloud computing? Quem usa Amazon EC2? Open Stack? Windows Azure? Nenhum. Google Compute Engine? App Engine, que é um pouco diferente. E Giant? Alguém já ouviu falar? Não? Legal. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Me perdi na conversa aqui. Tá. Então, geralmente, quando o pessoal começa a usar essas ferramentas, essas plataformas computacionais, tem vários scripts, várias bibliotecas que são utilizadas para fazer um provisionamento de uma máquina. Por exemplo, a Amazon fornece a biblioteca deles, OpenStack fornece a biblioteca deles. E aí você começa a criar o seu scriptzinho para subir as máquinas, modificar a configuração delas. Então, a primeira coisa que é interessante do Juju. Ele tem suporte a todas essas APIs que eu mencionei. Amazon, OpenStack, Windows Azure, Joint está entrando agora. Tem também suporte a uma API que foi criada pela Canônico, que chama MASS. Metal as a Service, que basicamente foi um empacotamento de PixieBoot. Basicamente é isso aí que faz. Ele tem uma API, REST, que o Juju conversa com ela e faz o provisionamento de máquinas bare metal mesmo no seu data center. Então, por que a gente considera o Juju como evolução, como futuro do DevOps? O futuro da computação em cloud. Bom, tomando nessa escala aqui, bare metal seria o mais antigo. Depois o pessoal passou para a virtualização, cloud computing, depois surgiu o configuration management, é um nível, uma escala maior. E onde o Juju se encaixa é um nível depois disso aí, que seria a orquestração de serviços. A interligação de serviços em máquinas diferentes, em talvez data centers diferentes, em clausos diferentes, de uma forma simples e que facilita colocar esses serviços para rodar. E a evolução de 6 seria a Skynet. Bom, qual é a premissa básica de funcionamento do Juju? Como eu falei no começo, geralmente você tem um ambiente muito simples aqui, digamos. Uma SQL, está rodando uma máquina, aí você tem outra máquina rodando o WordPress, daqui a pouco você tem um pouco mais de escala, você precisa de outra instância do WordPress. Podia até falar de Django aqui, mas eu não tive tempo de mudar o slide. Tem uma surpresa aí depois que eu quero mostrar, se der tempo. Até qual hora, vai? 5h20, beleza. Bom, então olhando para essa arquitetura aqui, o que você tem que fazer? Bom, você tem que provisionar uma máquina, você tem que instalar um serviço nela, e o próximo passo, você tem que alterar a configuração desse serviço aqui, do WordPress aqui, nessas duas máquinas, para adicionar, digamos, o IP do MySQL, usuário, senha, todas essas coisas. Então, qual é o, extraindo para um conceito mais abstrato, qual é a relação entre esses dois serviços? Bom, esse serviço aqui, ele precisa de uma configuração que o outro serviço provê, certo? Então, o MySQL é um provider, e esse cara aqui é um consumer, um cara que requer uma configuração para ele funcionar. Sem o MySQL ele não funciona. Ou um Postgre, sei lá, pode ser qualquer tipo de banco de dados. Então, três passos principais. Provisionar a máquina, instalar o serviço, e conectar um serviço ao outro. Como é que a gente traduz isso aqui para nível de Juju? Bom, ele tem um passo a mais, um quarto passo, que é o Bootstrap. O Bootstrap faz o quê? Ele roda um DIMON central, que armazena essas relações entre os serviços. E depois, quando você for provisionar uma máquina, tem um DIMONzinho que conecta nesse servidor de estados, esse servidor Bootstrap, para buscar essas configurações. Então, basicamente, os serviços não conversam diretamente entre si, mas eles pedem, eu quero a configuração desse serviço que está do lado de lá, para o servidor de Bootstrap. E o servidor de Bootstrap disse, ó, o cara lá me disse que o IP dele, o usuário e senha é esse aqui. Toma, faz o que você quer com isso. Então, você fez o primeiro passo, o Bootstrap, ele vai provisionar uma máquina e vai instalar esse DIMON nela. Aí você fez Juju deploy WordPress. Essa parte aqui é opcional se você for usar as receitas, que se chamam CHARMS, as receitas padrão para configurar um determinado serviço. Vou falar um pouquinho mais de CHARMS. O que é esse CHARMS? O que ele é? Ele é um pacote? Ele é um shell script? Ele é um programa? Um binário? Como é que ele funciona? Bom, o CHARMS, na verdade, ele é muito simples. Ele é um diretório com... Ele é uma pasta com um outro diretório hooks dentro dele. Dentro desse diretório hooks, você pode ter um executável, que pode ser o que você quiser. Pode ser um shell script, pode ser um script em Python, pode ser um script em Puppet, pode ser Ansible, Salt, que você está mais acostumado, digamos assim, para configurar o serviço. E esses executáveis que ficam dentro desse CHARMS, eles têm uma... eles seguem uma nomenclatura, digamos assim, uma convenção de nomes. Então, quais são os nomes que tem ali dentro? Tem um script que se chama install, que é chamado uma vez quando a máquina é provisionada. Tem um script config changed, que é chamado toda vez que se muda um parâmetro. Tem outros scripts que é relation, joined, relation changed, que são chamados quando você faz uma relação entre dois serviços. Ok? Alguém não está entendendo nada? Está tranquilo? Beleza. Então, você fez Juju Deploy WordPress. Ele vai olhar, tem uma máquina provisionada para jogar esse serviço? Baseado em determinadas constrências, que até eu nem vou entrar nesse detalhe, porque isso não vai caber na palestra. Ele vai examinar umas constrências, vai ver, tem uma máquina disponível? Não tem. Beleza. Alô? Opa, voltou. Beleza. Então, você fez o Deploy, ele vai ver, tem uma máquina para mim provisionar esse serviço? Uma instância? Não, não tem. Aí ele vai ver o que está configurado, qual é o provider de cloud que está configurado no seu ambiente. Pode ser Amazon, pode ser o PSTEC, pode ser qualquer um desses. Aí ele vai lá, vai fazer uma chamada, vai provisionar uma instância nova, conforme os parâmetros que você definiu. E o próximo passo. Bom, deixa eu entrar nesse passo depois. Então, você fez o Deploy do WordPress, fez o Deploy do MySQL, fez a relação entre o WordPress e MySQL. Você está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Como é que vai funcionar? O que vai acontecer depois que você fez esses três passos? Bom, como eu falei, tem o State Server, ele vai provisionar as duas máquinas, ele vai nomear essas duas máquinas, que essa aqui vai ser a primeira instância do WordPress, essa aqui vai ser a primeira instância do MySQL. Depois disso, o que acontece? Ele vai baixar esse charm, essa receita de bolo que eu falei para vocês, que nada mais é que uma coleção de scripts executáveis, pode ser binário, pode ser shell, pode ser puppet, pode ser qualquer coisa, e vai jogar eles dentro dessas instâncias que foram provisionadas. Depois disso, ele vai começar a chamar esses scripts. Ele vai chamar o install, vai chamar o config changed. Próximo passo, estabelecer a relação entre os dois serviços. Como eu falei no começo, esse cara aqui vai dizer, me dá as configurações dessa relação que eu tenho com o MySQL. E ele vai lá, no State Server, o State Server vai retornar isso para ele. Aí ele vai alterar o arquivo de configuração para ele. No caso do MySQL, ele não precisa de nada do lado de cá, mas ele também poderia, na verdade, essa relação aqui tem uma flecha, mas ela é bidirecional. de qualquer um dos lados, você pode pedir configurações do outro lado. Aí, o seu site começou a ficar famoso, sei lá, alguém postou no Twitter, alguém fez uma palestra legal sobre o seu projeto, sobre o seu blog, saiu na CNN, sei lá, alguma coisa assim. E você tem que escalar o site. Como é que você adiciona novas instâncias? Bom, se você estava usando seu scriptzinho lá, você vai lá, provisiona mais uma instância, roda um scriptzinho para configurar aquela instância, pegar o IP do WordPress. Aqui é muito simples. Juju Edge Unit WordPress. Tem uma instância para colocar esse cara? Não tem. Provisiona uma instância, baixa o charm, executa o charm e já estabelece a relação. É só esse comando que você tem que rodar para criar uma nova instância configurada, conectada no serviço. O que acontece? Próximo passo, provisiona uma instância, nomeia ela, é a segunda instância do WordPress e faz a relação entre os dois serviços. Bom, uma coisa interessante, esse projeto, Juju, ele foi escrito originalmente em Python, depois ele foi reescrito em Go. Mas, fica estranho eu vir aqui e falar para vocês de um projeto que não é mais em Python. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo de um projeto usando Python para escrever os charms em si e fazer um deployment também no serviço em Python. No caso, eu escolhi o Plony para ser um exemplo mais cabeludo. Que projetos estão usando isso hoje? Lá na Canônico, a gente tem vários serviços que começaram a ser feito o deployment com essa ferramenta. Desde fevereiro, tem o Product Search, que na verdade é aquela busca que aparece quando se digita no desktop, faz a busca na Amazon, retorna a Wikipedia, todo esse negócio. É o Product Search. Desde fevereiro, foi feito o deployment já com o Juju em produção. Depois, em março, a gente fez o Ubuntu.com, foi feito o deployment usando essa ferramenta. A gente fez um teste de carga com, parece que foram 4 mil requisições por segundo, escalonou, botou 40, 50 instâncias até ver, até se aguentar o tráfego que a gente tem comumente no dia do release do Ubuntu. Tem um outro projeto com a Smart Scopes, ele é uma evolução daquela busca da Amazon, adicionando outras buscas, Groove Shark, Google News, tem vários outros serviços que ele vai trazer a mais naquela busca do desktop. O click packages, a busca e downloads, é na verdade os aplicativos que vão ser disponibilizados para o Ubuntu Touch, é o sistema que vai rodar no celular. Então, essa parte aqui dos downloads, na verdade, até me envolvi bastante na implementação dele. A gente pegou um serviço que já existia, que era parte do Ubuntu Oni mesmo, de download de arquivos, e fez um refatoramento e conseguiu reutilizar praticamente todo o código. E o próximo que vai entrar, que já deveria ter entrado, mas está atrasado, é os arquivos do Ubuntu Oni mesmo. Esse aqui é um exemplo de um dos serviços que a gente tem feito o deployment, que é o Smart Scopes. Então, você pode ver que tem vários níveis aqui de serviços e eles se interconectam, tem até um loop maluco aqui de que esse serviço volta e procura lá de novo. É um serviço bem complexo. Se eu tivesse que fazer o deployment disso aqui do zero, provisionando cada instância, configurando cada uma dela na ordem certa, estabelecendo as relações, setando os parâmetros, seria bem trabalhoso. A gente tem um script que faz todo esse deployment aqui do zero em praticamente 30 minutos. Ele faz com todas as instâncias que é necessária para a escala que a gente está trabalhando e a parte interessante disso é que o mesmo script que a gente usa para desenvolvimento, para staging, para produção, é o mesmo script que a gente usa para desenvolvimento, staging e produção. Então, eu faço o deployment da minha máquina, modifico uma configuração, testo ela, está funcionando bonitinha, passo ela para staging, passo ela para produção, a única coisa que muda entre um ambiente e outro é o tamanho das instâncias, com mais memória, menos memória, e o número de instâncias de cada serviço que tem aqui dentro. Então, tem vários load balancers, tem várias partes de cache, tem, bom, é bem complexo o serviço. E aqui é um, são outros serviços que a gente tem na parte do Buntour, então, não vou entrar em detalhes de cada um deles. Vamos ver como é que está o tempo. Oito minutos. Vou tentar mostrar aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Aqui. Então, opa, deixa eu mostrar aqui no Chrome. Então, eu fiz um deployment aqui com um plone, só para mostrar. Então, aqui, eu copiei um pouco da estrutura que tinha lá no outro serviço. A parte interessante disso é que esses charms, pensa assim, você está usando um Puppet, por exemplo, você tem um módulo do Apache que o cara disponibilizou. É a mesma ideia. Você tem uma receita ali para fazer um deployment no serviço que você pode copiar e colar, basicamente, reutilizar ela em outros serviços. No caso aqui, eu peguei toda essa parte aqui de load balancing e cache de um serviço que já existia, só troquei a parte de trás aqui que é uma instância de plone. E adicionei um serviço a mais que é um build out cache. Quem usa build out aí? Um? Bah! Não tem ninguém. E como é que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta se chama Juju Gui. Ela faz uma introspecção do ambiente que foi feito o deployment com o Juju e ela mostra para você como os serviços estão conectados. Até é interessante, dá para mudar aqui, por exemplo, quero três instâncias, quero quatro instâncias. Só muda aqui, dá um enter e ele vai fazer o deployment. Dá para mudar as configurações de cada serviço. Dá para mudar as constraints, quantos cores você quer, quanta memória. E dá para ver e dá para mudar as relações entre os serviços. Por exemplo, aqui, digamos que eu te quisesse tirar... Vamos ver se vai abrir aqui. Aí, ó. Então, como é que se estabelece e quebra uma relação entre um serviço? Você pode apertar aqui, remover a relação ou, quando se tivesse quebrado, criar uma relação e aí ele pode arrastar para um serviço que suporte a mesma interface. No caso aqui, nesse cara aqui, ele suporta essa interface, mas já está conectado. E esse cara aqui suporta a mesma interface. Bom, o que é essa interface? Basicamente, é uma definição que os dois serviços têm que concordar em como ele é implementado. É um nomezinho. No caso desses dois serviços, é uma interface que se chama HTTP, e o que essa interface HTTP provê de um lado e espera do outro lado. É um IP e uma porta. É muito simples. Só que espera-se que o tráfego entre essa IP e porta seja HTTP. Bom, deixa eu mostrar o código, se eu conseguir colocar aqui na tela. Só um minutinho. e aí, Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bom, então esse serviço que eu criei, ele se chama Buildout. Para quem conhece Buildout, vai saber do que eu estou falando. Quem não conhece, só acompanha aí. E como é que é a configuração desse serviço aqui, Buildout? Nossa, não estou vendo a linha aqui, está difícil. Beleza. Então, como eu falei, tem um hook que é o config-changed. Ele é chamado toda vez que você muda um parâmetro de configuração. Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está pegando um parâmetro que é os pacotes que têm que ser instalados, você está dando um apt-get install neles, está criando usuário e grupo para rodar esse serviço, está criando alguns diretórios para armazenar o cache desse serviço. E depois, ele está instalando o arquivo buildout.config, que eu passo como um parâmetro também. O buildout, na verdade, é uma ferramenta para você fazer depoimentos que são reproduzíveis. Então, você tem vários recipes que são semelhantes aos recipes do Juju, que eles têm alguns hookpoints também. É muito semelhante à ideia, assim. E você tem recipes para instalar Pony, para instalar Django, para instalar ItProxy, Varnish, qualquer serviço desses aí. Então, como ele é genérico, eu estou só passando o arquivo do buildout, aí depois eu crio... Tem uma relação que eu mostrei ali para vocês, que é um buildout cache, porque quando ele faz o download, ele faz o download do PyPy. Então, se você fizer... Você fez um depoimento de serviço, se você der um addunit, ele vai pegar tudo do PyPy de novo e vai retolar a rede. Se você der um addunit 10, então esquece. Ou sem, sei lá. Então, eu configurei ali um cache squid, aquela relação, e ele só acerta a variável de ambiente aqui, para usar o proxy daquele serviço. Como é que ele pega o IP e porta daquele serviço? Ele está pegando aqui, é dessa relação, quais são as instâncias que estão do lado de lá. Nesse caso aqui, eu estou assumindo que tem só uma instância, porque é meio difícil passar essa variável aí com mais de um endereço. E estou acertando ela no ambiente. Depois, eu crio um virtualenv, e instalo o buildout com is install, e roda o buildout. É só isso aí. É muito genérico aqui esse charme. Daria para fazer um deployment de um Django, daria para fazer um deployment de um Plone, daria para fazer um deployment de um Flask, qualquer um que usasse um buildout para fazer isso. E depois, para fazer a relação com o load balance do outro lado, que, como eu falei antes, ele usa uma interface, uma interface HTTP. Então, ele espera que tenha, do lado de cá, um serviço que fale HTTP. Mas, do outro lado, para esse cara aqui, não importa se é um Apache, se é um Squid, se é um 8prox, se é um Nginx. Ele só sabe que ele tem que passar para lá um IP e porta. Então, eu estou passando, na hora que roda o buildout, eu estou escrevendo nesse arquivo aqui, GAML, qual a porta que está configurada ali no arquivo do buildout. E depois, simplesmente abro esse arquivo, eu coloco mais o hostname aqui, que aqui tem um serviço específico que espera o hostname também, e chamo o RelationSet. O que o RelationSet faz? Ele pega esses parâmetros que você passou para ele, e manda lá para o servidor de estados. Quando o servidor de estados recebe esses parâmetros, ele vê, opa, mudou a relação entre esses dois serviços. Aí, ele vai lá no outro serviço, que pode ser o 8prox, Squid, Apache, e vai chamar o script que se chama, nesse caso aqui, WebsiteRelationChanged. Aí, no WebsiteRelationChanged, ele vai fazer RelationGet, pegar os parâmetros do servidor, e atualizar o arquivo de configuração dele. Acho que está em cima do laço, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui. Então, esse cara aqui está conectado com esse cara aqui, o LoadBalance, que é o 8prox. Aí, digamos que eu vou remover aquela relação. Primeiro, eu vou mostrar como ela está configurada. Então, aqui dá para ver, é uma configuração do 8prox, tem um back-end que se chama plony, e tem um servidor aqui, que é plony em instância zero, blá, 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 e com IP a porta daquela instância. Se eu quebrar aquela relação, aqui, vamos esperar que funcione. Vamos dar um tempinho para ele rodar. Eu acho que ele já rodou, já deu o reload no shape proxy. Removeu automaticamente o servidor aqui desse serviço. Então, basicamente a ideia é essa. Você cria esses recipes, que pode ser escrito em Python, como eu mostrei aquele ali. Deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Como é que eu estruturei esse charme? Então, ele tem um módulo ali, que é o hooks.py, e o config changed, ele espera que seja um script executável, simplesmente está um simlink para esse hooks.py. A mesma coisa, o website relation joined. E na hora de rodar o script, tem esse helperzinho, que é o hooks aqui, e ele simplesmente pega qual o nome do simlink e chama o cara que está com o mesmo nome. É bem simplesinho, bem fácil de fazer. Bom, eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade. Não sei se precisa do microfone aqui, talvez. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, qual a recomendação para fazer uma atualização de software? Se eu faço um upgrade do charme, ou se eu configuro o meu charme, por exemplo, para setar o config com a versão? Posso fazer a segunda já? A segunda, eu já brinquei um pouco com o Juí. Eu estou um pouco confuso com a questão do contexto. Cada hook tem o seu contexto. No contexto de um Relation Joined, eu uso o Relation Get Direto e já tenho as informações. Se eu tiver no Config Changed, eu tenho que ter o ID, o JuJu, o Unity Name. É um pouco mais complicado. Pode explicar um pouco? Bom, a parte de atualização de software. Tem várias formas de fazer. Alguns softwares que são mais simples, por exemplo, digamos que é um site de jane, você tem, é só a casquinha ali, é medos de módulos. a gente já fez, já fez em casos, de colocar, simplesmente colocar o código dessa aplicação dentro do diretório do Charme. Porque quando você faz o deploy, ou quando você faz o upgrade Charme, ele pega tudo que tem naquele diretório, joga para o servidor de estado, e depois ele vai ser puxado para dentro da máquina. Aí no próprio código do hook, você pega, é um caminho relativo para o diretório atual, que é o diretório do Charme, e aí você copia para o lugar. Em outros casos, a gente fez com o parâmetro de configuração. Então, por exemplo, no caso do Jujugi, o pessoal fez um parâmetro de configuração, que é a versão do Jujugi que ele vai pegar. E aí ele faz um wget lá no servidor, pega o targez, salva e extrai ele. Tem esses dois casos. Aí fica caro. Até tem um outro caso que é interessante. Você viu ele, que quando eu conectei nessa instância, eu fiz Juju SSH, o nome do serviço, barra o nome da Unity. Ele tem um outro comando também, que é Juju SCP, o nome do serviço, barra o nome da Unity. Então, se dá para fazer SCP direto, também não precisa saber o IP da máquina, é só o nome do serviço. Contextos. Bom, todos os comandos que você tem disponíveis, o Relation Get, o Relation Set, eles são passados como variável de ambiente, qual é a Unity que está do outro lado e o nome da relação. Mas na linha de comando também, você pode passar explicitamente qual é o nome da Unity remota e qual é a relação que você quer. Então, eu recomendo usar sempre explicitamente. Mas, se você quer usar implicitamente, usar da variável de ambiente, você tem que lembrar dessa diferençazinha, que no contexto da relação, ele está na variável de ambiente e se você chamar do Config Change, por exemplo, ele não está na variável de ambiente. Tem outro caso interessante, que é o caso que a gente tem no HAProxy, que ele tem relação dos dois lados. Ele tem um cara que está na frente dele e tem um cara que está atrás dele. No nosso caso, geralmente a gente tem um Apache na frente que faz o SSL, faz os rewrites, tem o HAProxy e tem um, geralmente, um Squid ou aplicação mesmo atrás. Então, tem casos, por exemplo, que numa relação, a gente recebe o Relation Change e a gente tem que fazer um Relation Set na outra relação do lado de cima para propagar a mudança que foi feita no serviço que está atrás para o serviço que está na frente. Então, nesses casos, você tem que ser bem explícito qual é o nome da relação que você vai usar. A pergunta é, são basicamente duas perguntas relativamente simples ou não. Primeira é, qual foi a importância de terem feito em Python na primeira versão e qual foi o motivo de terem optado por trocar por Goal? E a segunda pergunta é, como é que o Juju se comporta em outras distribuições ou mesmo em diferentes versões do Ubuntu? Se tem alguma diferença, se isso influencia ou não. Bom, tem várias respostas aí e algumas reações interligadas. A primeira versão foi em Python, claro, porque a maioria da Canon usava Python já. A gente usa Python para todos os projetos. E o Goal surgiu mais recentemente. Na verdade, quando o projeto iniciou, não era público ainda o Goalang. Mas, o que dificultou o projeto foi que foi usado Twisted. E para achar desenvolvedores Twisted, é um pouco mais difícil. Pessoas que gostam de usar Twisted. Então, conforme o projeto foi crescendo, foi ficando mais complexo, foi ficando muito difícil de manter ele. Tinha muita chamada assíncrona, tinha que sincronizar estados dos dois lados, tinha que sincronizar duas chamadas assíncronas, esse tipo de coisa. Então, o pessoal, o Gustavo, tomou essa decisão de dizer, não, a gente vai parar o projeto agora, a gente vai reescrever todo em Go, porque é muito mais simples de lidar com esse tipo de concorrência, de chamadas assíncronas, de uma forma assíncrona. As Goalotinas permitem que você escreva um código ali, limpinho, sequencial, sem usar callbacks. Aí ficou muito mais legível o código. Mas foi mais uma questão de mantenabilidade do que de performance ou de qualquer outro tipo de problema. Esqueci a segunda pergunta. Distribuições. O interessante de ter sido migrado para Go é que o binário do Go é muito portável. Então, o código lá dentro, ele não usando nenhuma feature específica do Ubuntu, ele se torna portável também. Então, seria muito fácil se fazer portar. Para um dev, provavelmente, em 99% do caso, funcionaria. Para um CentOS, por exemplo, o pessoal já está falando de começar a portar. Porque tem muito pouca coisa, na verdade, ali dentro que lida diretamente com o sistema operacional. O que ele lida mais é essa conexão com o servidor de estados que usa MongoDB, aliás, e chamar os scripts na hora certa. coisas que ele usa do sistema operacional são pacotes, digamos, é o CloudNit, que foi criado também pela Canônico, ele é usado para, no caso da Amazon, por exemplo, você tem um User Metadata, que você passa na hora de criar uma instância. Então, o Juju usa esse Metadata para se autoconfigurar. Então, quando ele cria a instância, ele já passa ali, por exemplo, o certificado público para ele conectar no MongoDB, esse tipo de coisa, de onde ele tem que pegar o binário para ser instalado na instância, todas essas coisas são feitas usando o CloudNit. Já tem porte do CloudNit para o CentOS, para a Amazon, como é que é? Amazon Linux, acho que é isso aí. Também, eles adotaram o CloudNit como ferramenta. Então, essa já é uma questão que está praticamente resolvida. Fora isso, testes, eu acredito que não devem ser muito difícil para portar para o CentOS. Agora, os charms em si, se eles usam features específicas do Ubuntu, no caso, a ptget install, aí vai complicar. Aí tem que portar o charm para ele funcionar nos dois sistemas também. Não, hoje não existe esse tipo de definição. É, teria que descobrir isso aí. Tem uma definição hoje já que é se ele suporta containers ou não. Até foi uma coisa que eu não falei aqui. Esse ambiente que eu mostrei aqui rodando, ele está rodando aqui na minha máquina local. Quando você faz esse deployment local, ele usa containers, usa LXC, diretaço, assim. Então, ele baixa uma imagem do Cloud Image, do LXC, usando o template Ubuntu Cloud, baixa ela, faz o mesmo esquema com o Cloud Nietzsche, que essa imagem já vem preparada com o Cloud Nietzsche, uma imagem especial para o LXC, e inicia uma instância de LXC, e a partir daí funciona praticamente igual a outras plataformas, a outros serviços de cloud. Então, fica muito fácil para mim fazer um depoamento aqui na minha máquina, depois eu faço um teste no OpenStack, depois faço para a produção que é também o OpenStack. Isso. Hoje não existe ainda essa funcionalidade. Seria muito interessante se alguém tivesse interesse de chegar a implementar. Tem algum planejamento que a gente está fazendo, mas o principal problema de definir quando você tem que fazer o balanceamento de carga, subir em instância, descer em instância, é definir qual é a métrica que você vai usar para decidir quando você vai subir e descer. Mas, na parte de API é muito simples. Como você viu ali, você faz um Edge Unit, ele sobe uma instância nova, você faz um Remove Unit, ele remove uma instância. É bem simplificado. Daria para fazer facilmente, sei lá, um Chrome Job que faz um ping de 5 em 5 minutos, sei lá, e faz uma dessas chamadas. Tem uma biblioteca em Python que o pessoal chamou de Amulet, que ela faz, simplifica fazer alguns tipos de chamadas desse tipo aqui. Você consegue fazer o deploy, esperar até a instância ter subido, esperar até a relação estar estabelecida. então tem uma biblioteca em Python que dá para automatizar esse tipo de teste. E também, como eu falei, usando containers fica muito mais fácil de testar em uma máquina só. Você não tem um cloud configurado para teste, sei lá, tem uma instância de outro processador, você dispara uns containers lá e faz esse tipo de teste. Outra coisa interessante é que os charms que a gente escreveu em Python, por exemplo, a gente escreve Unit Tests para eles. Então, coisas tipo Relation Gat, Relation Session, a gente faz um mock ou faz um monkey patch para, testar vários parâmetros diferentes de retorno e faz testes unitários para o charme mesmo. Isso aí ajuda tremendamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.